Nos últimos 20 anos, carros japoneses, coreanos, franceses e mais recentemente chineses invadiram o mercado nacional. Com tantas opções, o que levar em conta antes de comprar um carro? Eu sou Júlia Wiltchen, repórter de Exame.com e o programa Seu Dinheiro de Hoje ajuda você a fazer a melhor escolha. Segurança e necessidade. Definidos esses fatores, é hora de pensar no dinheiro. Os financiamentos longos muitas vezes levam o consumidor a escolher o veículo pela parcela que cabe no bolso. Ofertas tentadoras de carros completos e baratos, como o Chery QQ, também podem incentivar decisões apressadas. Mas antes de fechar negócio, coloque na ponta do lápis todos os custos, inclusive impostos, documentação e manutenção. Um carro não custa o preço dele. O carro custa o preço pago, a sua desvalorização na hora de você revender, todos os custos com IPVA, manutenção, lavagem e combustível que você tem, inclusive o seguro. Verifique ainda o peso da despesa total na sua renda. Só para você ter uma ideia, um carro de R$ 35 mil pode custar, em média, R$ 1.000 por mês. Ou seja, se você ganha R$ 10 mil, está pesando 10%. Se você ganha R$ 5 mil, esse carro pesa 20% no teu orçamento. Então, isso você tem que ficar atento, porque às vezes você ganha menos do que isso, ganha R$ 2 mil, ou seja, o carro pesa 50% do teu orçamento. Considere também a perda de valor na hora da revenda. Modelos populares zero quilômetro desvalorizam pouco, pois são muito procurados e têm manutenção barata. Mas é possível usar a desvalorização a seu favor. Veículos mais caros e importados podem sair bem mais em conta se forem seminovos. Quanto mais caro é o carro, maior é a desvalorização dele. Então, se você vai comprar um carro zero quilômetro, que custa R$ 120 mil, tirou da concessionária, ele vai valer uns R$ 80 mil, mais ou menos, R$ 90 mil. Um carro seminovo desse mesmo patamar, você vai encontrar por esse preço. Só que ele vai ter um ano, dois anos de uso. Carros mais antigos, acima de três, quatro anos de uso, eles são realmente mais baratos, porém eles podem te dar muita manutenção. A grande variedade de marcas e modelos menos conhecidos também pode deixar muita gente em dúvida. Afinal, apostar numa marca ainda não consagrada pode ser uma armadilha? Depende. Marcas novas podem ter dificuldade na revenda por serem pouco conhecidas. Por outro lado, o seguro pode ser vantajoso, já que o índice de roubos ainda será baixo ou inexistente. Se as peças forem baratas e fáceis de encontrar, ponto para o novato. Mas se o carro for importado, o seguro pode encarecer e a revenda ficar mais difícil.